Começa o programa de hoje falando do bingo, de um incêndio que teve em um bingo que por pouco não terminou em tragédia aqui na capital gaúcha. Cerca de 100 pessoas jogavam no local quando o fogo começou. Uma mulher ficou ferida. O fogo teria começado em uma fritadeira neste prédio do bairro Azenha. O corpo de bombeiros foi chamado e quando chegou se deparou com a atividade ilegal. Dentro do imóvel onde funcionava o bingo Roma, estavam cerca de 100 pessoas. Faixas e cartazes denunciam que o jogo acontecia no local. As saídas de emergência estavam lacradas e alguns apostadores disseram que foram impedidos de sair. Houve a denúncia via telefone de que estava acontecendo isso e constatado, pelo menos agora durante a vistoria, que tinham portas das saídas de emergência cadeadas. O prédio foi interditado porque não possui nenhum tipo de alvará nem plano de prevenção contra incêndio. Não tinha condições de que pudesse exercer qualquer tipo de atividade de reunião de público.